Você consegue dançar? Você consegue entrar no groove? Você tem um movimento? Eu tentei traduzir a música! Get into the groove da Madonna, entendeu? Nossa, você é a boa! Get into the groove, boy, you gotta prove your love to me! Gostaram? Gostaram? É uma música nova? Não, You Can Dance. É uma música super antiga da Madonna. Essa semana eu tava ouvindo Madonna, entendeu? Ah, eu quis mandar essa vibe pra você. Vai cozinhar, escuta a Madonna, dança e seja feliz. Gente, hoje mais um vídeo da Shein. Deixa eu me explicar? Porque muitas pessoas não que a opinião alheia importe, né, Bob? É verdade. A opinião alheia tanto faz. Mas assim, eu sei que tá tendo muito vídeo da Shein ultimamente, porque deixa eu explicar. Ano passado, no final do ano passado, era pra ter chego várias peças. Aí eu comecei a fazer os vídeos no começo desse ano, lá em janeiro. E agora encavalou com uma segunda leva de peças que eu preciso mostrar pra vocês em fevereiro. Senão ela vai perder a graça, entendeu? São peças desse momento. Senão, não. É isso. Eu vou fazer com vocês um. O que eu comprei e o que eu recebi. É basicamente o que a gente já faz. Bom, eu quero começar com uma coisa que eu fui numa loja. E vocês me contaram que tem na Shein. Basicamente, qual loja? Zara, né? Porque a Shein e a Zara estão ali competindo. Mentira, não competem não. Mas elas têm peças bem parecidas. Que é esse blazer. Mas, gente... Nossa, ele é bem menos rosa do que eu imaginei. Eu provei um blazer na Zara. Se eu achar a foto, eu vou deixar aqui pra vocês. Vocês não vão ver a foto. Mas ele era um blazer super rosa. Bem princesa Diana, assim, maravilhoso. E aí, eu peguei esse da Shein, que parecia o blazer da Zara. Mas a cor... Eu acho que eu até gostei mais. É mais vermelho, né? É, ele é um tom de goiaba. Antes de provar, gente, vou mostrar pra vocês. O tecido dele é assim, ó. Tá vendo? Ele é bem mole. Apesar dele ter esse tecido que você olha e fala... Nossa, mas ele é tipo... É um blazer mole, tá vendo? Ele não tem muita estrutura. Ele tem uma ombreirinha aqui. Eu gosto dessa ombreira. Ele dá mais um ar de empoderamento. Empoderada, né? Gata empoderada. Fala mais alguma coisa. É sobre isso, né? E aqui ele é forrado, tá? Eu só não sei se eu amei os botões. Eu não sei se eu amei. Parece latão, né? É. Deve ser de latão. É bem básico, tá? Bem simples. Vamos usar a palavra simples pra definir quando é tipo abaixo do que eu esperava. Sim. Pode ser? Vamos lá. Ah, ficou um pouco grande, mas eu gostei. Só que eu achei... Nossa, é muito... Não é... Faltou a estrutura do negócio, entendeu? Parece que tá tudo meio solto. Mas eu achei lindo. Com certeza eu vou usar. Até porque esse tom aqui, ele é muito mais eu do que aquele rosa. Ó, a manga, por ter ficado um pouco comprida, não sei nem se fica... Não fica legal dobrar. Esse blazer não permite que você dobre. Ah, não permite. Usa como você quiser, né? Eu vou até montar um look com ele depois pra ver. Mas como que a gente vê se ficou bom o negócio? Aqui, ó. Tá vendo? O ombro tá bem certinho. Ele não tá aqui. Então ele tá bem certinho. Ele é acinturado e comprido. Fica bonito com o vestido. Ó, deixa eu mostrar atrás. O fato dele ser molinho me agradou até. Porque você tem mais movimento. Às vezes você bota um blazer, um casaco, uma jaqueta e você fica dura, né? Isso aí fica mais casual, né? Uhum. Sim, claro, tudo depende do look, gente. O blazer é legal pela versatilidade. A gente percebeu no seu rosto. Não, é que eu penso... Não, dá sim. Não, é casual no sentido de você não ter preguiça de usar uma coisa mais desconfortável. Sim, nossa, total. Eu amei que ele é bem confortável. Inclusive, se você não é inscrita, se inscreve que a gente tem uma meta pra chegar até um milhão de inscritos esse ano. Então, se você é nova e novo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário pra dar oi pra ser seu super bem-vindo. Deixa o seu like. Eu achei que ficou lindo. Ele não coça dentro, não? Não, ele é forrado. Ah, tá, é liso, né? Uhum. Eu gostei muito. Eu achei que essa cor super combinou comigo. Deixa eu ver se o botão... Ah, o botão dá pra fechar, sim. Eu só acho que assim, gente, dá pra trocar o botão. Eu não amei o botão, achei ele muito frouxo. A cor é ok. Só que, ó... Tá vendo? Faz barulho. Tá frouxinho. Mas tirando esse detalhe, eu gostei bastante desse blazer. Deixa eu soltar aqui. E uma outra coisa, o bolso, ó, ele é de verdade. Ele não é só costura, então você pode guardar, sei lá, pra guardar celular. Vamos pra próxima peça? Já vou ficar aqui em cima. Aqui levantada, porque a próxima peça é uma bolsa. Aham. Eu fiquei... Ai, olha pra isso. Olha. Olha a estrutura dessa bolsa. Não, bem pertinho, pra vocês terem noção. Ela é uma bolsa de matelacê com essas costuras. Linda. Branquinha. E, gente, muito boa. Assim, me surpreendi. Uma das melhores bolsas que eu já peguei na Shein. Aí você abre ela aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um zíperzão. Ah, não. Ela é separada. Ai, que tudo! Calma. Mostra pra nós. Vou mostrar. Ó, aqui é a parte do zíper, que tem uma bolsinha aqui. Ó, ela é bem forradinha, tá vendo? E tem essa parte aqui, ó. De acesso fácil, que não tem zíper nem nada. Agora, ela veio com essa alça. Que é uma alça de tecido, né? Do tecidinho da bolsa. Segura ela que a gente vem. Com corrente, ó. Legal. Agora, deixa eu colocar. Porque você pode fazer um negócio aqui. Você pode usar a bolsa, tá vendo? De ombro ou tiracolo. Vamos passar aqui a alcinha, só pra vocês verem como que é. Ela vem com essa bolona. E um gancho. O gancho, eu não sei o que eu vou fazer com ele. E a bolinha. Então, a bolinha a gente vai fazer assim, ó. Passar aqui. Passar aqui. Tipo um cadarço. Aí, agora. Passar aqui. E agora, aqui. Entendeu? Se quiser puxar... Ah, pera. Ué. Não, ó. Não, ó. Não, pera aí. Assim, ó. Tá errado. Olha aí. Eu acho que deve ter que prender aqui, ó. Entendeu? Aham. Prende aí. Tem um gato que quer participar aqui. É, eu acho que é assim mesmo. Mas eu não gostei disso. Achei feio, assim, o negócio pra fora. Não dá pra colocar pra dentro. Não, será? Dá. Porque, ó. A bolsa é pra você fazer justamente isso. Quero usar no ombro. Tenho ela no ombro. Putz, que bolsa linda. Sério. Nossa. Muito perfeita. Ou isso aqui, ó. Entendeu? É pra essa produção. Gente. Só que fica muito comprida. Nossa. Eu tô apaixonada nessa bolsa. Eu vou descobrir certinho como que usa a alça. Mas assim. Se você gostou da bolsa, pode comprar sem medo. Porque ela é linda, linda, linda. Super estruturada. Durinha. E veio bem embalada, viu? Diferente de uma bolsa aí que eu comprei. Paguei 400 reais. Veio num saco. Toda amassada. Essa daqui até que veio, ó. E veio até em coisadinho, ó. Enfim. Gostaram? Nota? Nota! Nota 10. Vou dar nota 10. Ó quem tá aqui. Pra próxima peça. Tá feliz? Tá feliz? Dá oi, Pitu. Eu sou a Pitu. Eu tenho um recadinho. Para você melhorar seu currículozinho. Não, deixa eu falar um negócio sério pra vocês aqui, ó. Começo de ano, a gente cria várias expectativas. A gente coloca várias metas. E eu sei que muitas dessas metas englobam o quê? Ganhar mais, mudar de emprego. Às vezes a gente tá muito infeliz num lugar. Eu recebo muito isso nas caixinhas de perguntas que eu abro lá no Instagram. E eu quero deixar uma dica aqui pra vocês de um parceiro que eu já trabalhei há um tempão e que eu amo. Que inclusive, quem que vai estudar lá? Nós. Nós dois. Nós dois. Nós dois. Nós dois. Vamos estudar lá na EBAC. Deixa eu apresentar. Pra quem não conhece, a EBAC é uma escola britânica de artes criativas que tem muitos cursos. Muitos, gente. E ó, pra você que tá preocupada com professores que são atuais de mercado, não tem. Não tem erro. Porque você vai do zero ao pró. Você não precisa saber. Vou entrar em marketing. Tem que saber alguma coisa de marketing? Não. Você pode começar do zero e vai até o nível profissional. A EBAC é excepcional. Pra vocês terem uma noção, ó. Eles têm cursos de marketing. Todas as áreas de marketing. Eles têm cursos na área de criatividade. Pra você que gosta de arquitetura, tem curso de arquitetura. Tem curso de moda. Gente, tem curso de roteiro, de vídeo, criação. Sim. Tudo. Tecnologia. Tudo, tudo, tudo. TI, né? Tudo. Sim. Basicamente. E todos os cursos têm certificado. Gente, a EBAC é maravilhosa. Você pode estudar de casa 100% online. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Você clica pra conhecer. E eles sempre estão dando workshops gratuitos. Onde você pode participar de um, três, até uma semana de workshop. E esse workshop tem certificado. E aí você vai lá e bota isso no seu currículo. Imagina que incrível. Porque se você quer mudar de área, se você quer ganhar mais, gente, você tem que se atualizar. Ainda mais com esse mundo da internet. As coisas, elas se atualizam muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Vocês viram? Começou essa loucura aí. Todo mundo ficou isolado em casa. Vem um outro aplicativo que mudou totalmente a nossa forma de consumir conteúdo virtualmente. E a EBAC, ela tá sempre dando essas atualizações. Eu vou deixar aqui o link pra vocês conhecerem. Porque vale muito, muito a pena. Olha, a EBAC tem mais de 30 mil alunos. 100 cursos pra você escolher. É uma escola super renomada. Que eu amo de paixão. Assim, é um parceiro que eu amo de verdade. Então clica aqui pra você conhecer, ó. E meta e bronca que eu quero ver. Todo mundo no final de 2022. Dois ganhando muito mais. Esse aqui eu tô apaixonada. E vocês vão entender porquê. Eu acho que eu vou deixar pra vocês. Vocês vão pausar esse vídeo. Vai colocar um minuto. E vai comentar. O que que esse vestido aqui lembra vocês? Alguma coisa? Olha que coisa lenda. Eu posso falar? Pode. Lembra procurando o Neno. Não, pelo amor de Deus. Sério. Procurando. E ele ainda... Posso falar? Achando que ia arravar isso. Gente, isso daqui é de repente 30. Bruna, faça aí, ó. Coloca uma foto de de repente 30 usando o vestido. Não tem nada a ver. Não é o mesmo vestido. Mas me lembrou muito de repente 30. Eu amei a vibe desse vestido. Eu fiquei surpresa. Porque ele é muito leve. Gente, que material bom. Sério. Olha, sente aqui. Ó, vou chegar pertinho pra vocês verem. Tá vendo a leveza? Calma aí. Realmente. Ele é um vestido que se você souber montar um look legal, você vai pra uma festa. Uma festa de dia com ele. Olha aqui. Ah, tá aqui. Não sei. Por causa do elástico. Não tava achando que o elástico era atrás. Mas você pode usar o contrário, se você quiser. O elástico atrás ia ficar melhor. Porque ele ia ficar mais chique sem o elástico na frente. É. Aham. Não. Vamos botar esse aqui? Vamos. Olha, olha o movimento disso aqui. Eu só tiraria isso aqui, ó. Tá? Porque ele veio com esse negócio. Eu acho que não combinou a fita com o elástico. E pra deixar ele um pouco mais pá, pra você poder usar numa festa, eu tiraria o elástico da frente e colocaria atrás. Eu acho que eu não vou conseguir usar o elástico atrás, né? Porque ele é muito cavado aqui. Então, enfim, ó. Mas dá pra tirar isso aqui. Eu tô muito feliz com esse vestido. Nossa, deixa eu ver se ele é forrado. Não, ele não é. Mas ele tem uma leveza. Deu pra entender, né? O que vocês acharam? Dá uma nota, amor. Esse vestido aqui eu acho que tem minha cara. Gostei. Gostei. 10 esse. Esse e os outros que você dava 10, não era 10, então. Mas eu gosto. Super aprovado. Se você quiser comprar, se você gostou, pode comprar. Eu sempre vou falar assim, ó. Você gostou da peça? Vou falar. Eu acho que você vai se arrepender. Eu acho que você vai gostar. Esse aqui, se você comprar, você vai gostar. Porque o tecido é bom. Alguém aqui se empolgou com bolsas. Né, Bob? É verdade. É verdade, Bob. Parece o Drauzio Varela. Ó. Essa aqui eu nem lembro como que ela é, porque ela veio embalada assim. Nossa, dá uma cor de astronauta, né? É a bolsa surpresa. Vamos ver. Ah, lembrei. Que cor você acha que é? Eu acho que é verde. Errou, bicho. Olha. Ó. Diferente, hein? Ah, eu já percebi um negócio aqui. É de plástico. Não. Já percebi que ela tá torta. Calma aí, deixa eu arrancar esses plásticos aqui. É bom que isso aqui vem pra proteger, né? A Gucci, você acha que vem assim? Você tá vendo que ela é torta? Calma aí. Nossa, ela é torta. Aqui, ó. Tem que ter torto. Aqui, ó. Ah, tá. Nossa, tá me dando um toque. Foi fechada ou torta? Não, ela é torta. Ela é torta. Nossa. Mas sabe o que pode ser isso? Transporte. Ai, poxa. Porque ela é metálica, né? Sei lá. Só sei que, poxa. Ela é linda. Obrigada, amor. Ah, olha só. Essa daqui já veio com a... É o mesmo estilo, galera. Aham. Olha só que é. Não, tá errado. Ah, não, tá certo. Eu botei errado no meu. É isso aí? É. A Pitú, né, aqui, gente? Olha, gente, sério. Ponto positivo, corrente muito bem estruturada. Tem umas bolsas da Shein que eu compro que a corrente é uma porcaria. Olha aqui. Gostei muito. Gostei bastante dela em si, ó. Ela é tipo um tecidinho assim. Nossa, tá com algum cheiro aqui que a Pitú não quer parar de tirar. Olha. O que que tá acontecendo, filha? A Pitú é fiscal, né? É, a fiscalzinha. Ela é da alfândega. Essa daqui acho que não vai passar, não. Sai da de aqui, Pitú. Só que a única... Ah, vamos mostrar por dentro, né? Ó. Ela é tipo um corinho fake aqui. Por dentro ela é vermelha. Ela tem dois espaços. E no meio... Hum... Um zíper. Pra você guardar coisas secretas. Legal. Vamos ver se cabe no meu celular. Ah, cabe. Gosto. Gosto disso. Vamos ver ela fechadinha. Poxa, amiga. Você veio torta. Não faz isso comigo. Quem me vê usando essa bolsa, por favor, faça o favor de comentar. Gabi, você está usando a bolsa torta. Pra eu ver que você veio desse jeito. E ela faz isso aqui, ó. Você pode usar desse jeito. Vamos ver. A Pitú tá enlouquecida com a bolsa. Deve ter algum cheiro que gato... Tipo catnip, sabe? É. Às vezes algumas coisas da China vêm e eles ficam doidinhos. Ai, que torta. Ela tá tipo muito torta. Amor, você vai ter que arrumar mesmo. Vou arrumar. Tem um gato que não quer me deixar trabalhar. Visualmente, aqui agora não tá torta, hein? É, né? Mostra aqui. É só não ficar olhando. É, não. Ai, esse vestido é tão gostoso que eu não quero mais tirar. Eu amei. Nossa, eu amei a bolsa também. Combina com esse vestido, hein? É, combina. Bota um... Eu gostei. É, diferente. Combina. Combina, sim. Você bota uma... Uma tamanca branca. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Vamos pra próxima peça. O que você acha que é isso? Blusa. Errou, Bob. É um vestido? Ó, esse aqui eu fiz assim. Vou sair do amarásimo, da mesmice, de pegar esses vestidos com uma modelagem mais fofa e tal. E pegar uma coisa mais fashion. Olha a cor. Começando pela cor. Nossa senhora. Eu peguei pra testar. Ó, eu achei... Gente, sério, amei o tecido. Parecia mesmo que era esse tecido. Ele tem uma fenda aqui. Nossa, o tecido é muito bom. Sente. Ele é bem molinho. Na foto realmente parece que ele é esse tecido. Ele é igual vestido. É, mas... Não. Esse aqui é mais fino o tecido. É mais elegante, Bob. E vamos vestir, né? Ó, tamanho PP, 34. Deixa eu ver se ele me dá... Só falta eu ler e tá escrito 100% poliéster. Porque todas as roupas são assim. E aí eu desisti de ficar falando do tecido pra vocês, entendeu? Essa é a verdade, Bob. É. Adivinha. Poliéster. Uhum. Vamos lá. Vamos testar. Dá uma nota. Parecendo um roupão. O tecido tá de parabéns. Eu achei super leve. Super combina com essa vibe do vestido. Mas assim, gente, tem algumas coisas aqui que não ficam legais pra mim. São várias coisas. A gente tem uma gola. A gente tem um decote em V super cavado. Aí tem um elástico na cintura. Achei ok. Aí a saia, ela é arredondada, que faz essa fenda. Como se fosse pétalas de plantas que se entrelaçam, assim. Sobrepõem, né? É uma saia que se sobrepõe nesse... Eu acho que talvez a gente teria que mudar alguma coisa aqui. Eu acho que a gola não combina com a parte de baixo, velho. Não dá. Velho. Cara. Vai, fala alguma coisa, filho. Você tá avaliando a peça? Tô avaliando. O que você tá achando? Em cima. Se você fecha, é só em cima, assim, ó. Parece uma camisa social. Como camisa, eu achei lindo. Sim. Dá pra usar só a camisa. Né? Aí a saia, dá pra você botar outra roupa e usar só como saia. Boa ideia. Porque, além de tudo, ele ficou grande, né? Gostei. É muito... É pouco peito pra muito decote. Não vai rolar. Tinha que ser um número menor. É, tinha que ser mais coladinho pra dar aquela elegância aqui no decote, não é menos. Por isso, eu vou dar a nota 5. E você? Nota 6. Por que 6 e você não gostou? Por que 6 e você não gostou? Porque o vestido em si não deu certo pra mim, entendeu? Mas a gente vai pra um próximo vestido que eu acho que eu vou arrasar. Para onde será que vou com isso aqui, hein, galera? Eu amo os vídeos de paeta da Shein porque eles são tão confortáveis. Olha a chiqueza disso. Sério, ele é um vestido de um ombro só e ele é bem estruturado. Diferente do blazer, ele tem uma almofadinha aqui bem gordinha. Ó, manga comprida. E o paetê, vocês vão falar, nossa, esses vestidos de paetê devem ser muito desconfortáveis. Mas não, a primeira vez que eu comprei o meu de paetê, eu falei, cara, eles são muito gostosos. Ele tem uma forração aqui atrás, aqui embaixo. E ela é bem gostosinha. E ele é um veludo, ó. Um veludo cheinho de paetê. Coladinho e com zíper na lateral. Vamos ver como ficou. É, eu amei. Só tô achando estranho porque o braço que tá coberto é o meu esquerdo e eu sou destra. Sou destra, certo. Parece que me viraram ao contrário, sabe? Porque, não sei, parece que tá errado o bichinho. Você não pode dar um trago? Não, eu fui de acordo com a etiqueta. A etiqueta tá pra trás. Entendeu? Mas acho que dá pra usar dos dois lados, porque a ombreira é igual dos dois lados. Não muda muita coisa. Gente, sim, nada pra falar. Ele ficou perfeito. Não é desconfortável. Não é um vestido duro, que eu sei lá, meu Deus. Não. Nem parece que é um vestido de paetê. Por isso que eu dou aqui meu 10. Porque, realmente, a Chinha arrasa nesses vestidinhos assim. E o veludo, ele dá um brilho extra, né? Você tem o paetê, mas você tem esse brilho que o veludo tem, dependendo de como bate a luz. Olha que coisa linda. Eu vou usar na minha casa de 30 anos. Eu vou fazer 30 anos, Luciano. Né? Não é nada. O que vocês acham? Eu vou brilhar. Que nota você dá agora? 10. Ó, ele ficou... Ele tem todo esse zíper aqui do lado pra você poder colocar. Ó. Eu acho que ele podia ter feito o zíper preto, né? Ficou um zíper aparecendo. Só isso aqui que eu acho que... É pra ser brilhante, né? Ah, não. Brilhante tem... Ah, mas também o braço meio que esconde, ó. Ele ficou assim. Ficou bem coladinho. Eu achei que o comprimento deu certo. Ó. Ele fica assim. Ou se você quiser subir o vestido, você consegue subir ele assim. Achei bem show. Bem confortável. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu amei. Alcas expectativas nisso aqui. Yeah, yeah, yeah. Ai, que delícia. Ai, que fofo. Olha que lindo. Não é fofo? Eu amo blusinhas assim, ó. Nessa vibe. A pessoa... Nossa, porque a Gabi tá mais mulherão. Olha a roupa que ela compra. Isso, que eu escolhi esse ano ainda. Eu gosto. Eu penso no friozinho. Tô pensando no frio. Tem umas roupinhas bonitas. Só que, ó. Ele veio com um negocinho aqui pra fora. Mas é só botar pra dentro, né? Pega um corte aqui. É. A linhazinha do tricô, ó. Mas, ó. É uma blusa de frio. É um tricô. Muito gostoso, por sinal. De moranguinho. E eu gostei das cores, ó. Aqui em cima na gola. É um roxinho, tipo um malva. Aí a gente tem aqui o moranguinho, rosinha com verde. E a blusa. Não é fofo? Vamos vestir. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que desamei. Ficou perfeita. Parece bem confortável. É. É muito confortável. Ah. Eu queria uma adesa de Natal. Você quer? A gente pode pegar a gente. Gente, meu estilo. Nossa, ficou perfeita. Meu estilo. Meu estilo. Dá pra até sair com essa, hein? Claro. Você acha que eu comprei pra dormir? Não? Não! Não, não comprei pra dormir. Imagina. Imagina só um grande look. Porque eu tô pensando no inverno. Eu já tô pensando nas roupas de inverno que eu vou usar esse ano. E eu quero uma vibe mais colorida. De roupa de inverno. Tipo, umas blusas diferentes. E essa entrou pra lista. Gente, eu comprei outra. Outra que vai sair em outro vídeo. Vocês vão gostar. Mas, ó. O ombro ficou legal. Ficou mais oversized. Tá vendo? Que caiu a costura aqui. Ficou certinho aqui. A manga, ó. Certinha. Muito, muito, muito confortável. Gabi, se eu comprar essa blusa, eu vou me arrepender? Não. Eu achei que a qualidade é muito boa. É muito confortável. O caimento ficou perfeito. É tamanho PP, tá? Eu tenho 53. Sou bem magrinha. Eu falo porque eu tenho muitas seguidoras que tem o mesmo tipo de corpo do que eu. E eu sei que vocês gostam de se basear, né? Vocês me perguntam lá no Insta sempre. Por isso que eu falo. Eu amei. Gente, eu comprei tanta coisa esse ano. Ano passado e esse ano na Shein. E aí eu vou deixar aqui pra vocês o último vídeo que eu soltei da Shein que teve muita compra legal. Clica aqui que vocês vão gostar.